17,57, a MEGANET é a melhor internet direitinho em região, desce aqui na esquerda o jogador número 12 da equipe, tentou batida, gol do Penharol, ele, João, meteu meio de bico, meio de lado, no fundo da rede, abrindo Olha o Richard, tocou atrás, Gustavinho, Gustavinho, no Joãozinho, olha a bola, chance, gol, gol, laço do Penharol, Joãozinho, camisa 8 O Joãozinho, tabelou, recebeu Olha só, fica no Diego Mazute, o Mazute vai girar, Mazute, segurou, tocou, Joãozinho Joãozinho, no chão de peito Joãozinho, bateu, golaço, golaço, gol do Penharol Joãozinho, camisa 12, o Fuguetas empatado o jogo Ponta, pé fino, recuperou, olha o perigo, entortou o marcador, tentou achar espaço ainda, pé fino, lançamento é feito, saiu o goleiro, gol João É gol do Penharol É gol do Penharol Que passa na frente, restando 5 minutos e 5 para terminar o jogo João, o Penharol tá na... Lembra na sua live Passa errado, pé firme Recuperou, tocou, Joãozinho Vai passar uma matação, tocou, chão de peito Gol O Penharol Chão de peito Camisa 11 Estufa a rede do goleiro Mazilho O Penharol faz 4 a 2 E ele vem fazer dancinha pra filha aqui na câmera 4 pro Penharol 2 Bola atrás, no Joãozinho Passou de viagem pela marcação, Joãozinho que passa e tocou no Bravo Defesaça do goleiro Gabriel Olha o Marcos, dividiu o Bravo Tocou fundo, quadra o passe era pro Joãozinho Vem o Leon, faltando 54 segundos Bola no Tales, vai tentar passar pela marcação do Juvena que bota pra lateral Olha essa bola perigosa, o Pedro pegou no cisco Joãozinho Passou pra marcação, Joãozinho já deixou pra trás Pô, foi no Lucas O Lucas não teve domínio, mas acabou o lateral Não, não acabou não Olha o Joãozinho Vai balançar pra cima da marcação Joãozinho já balançou Então jogado, Joãozinho sozinho bateu E o Joãozinho bateu Que defesa sensacional Que defesa sensacional do Gabriel aqui em Cano do Sul Agora vem o Xande Penha Tem descendo, toca no meio O alemão aí vai pra Pra marcação alta Encara o pé fino, o pé fino balança Desiste de tentar dar o Dible Toca de lado Vem agora Passou de viagem O Joãozinho O João, né Camisa 16 aí Se eu não me engano O João É o jogador que volta, né A defender as cores do Até a jabala sobrou agora sim Na mão do Léo Léo tem pressa Sai jogando Curtinha com o Negão Lá vem o Negão Negão inverteu Na esquerda com o João É o João que limpa a marcação Do Cristian Carregou pelo meio Pra chutar É pra fazer É por cobertura Bateu Cata o goleiro Gela Cata o Gela Lá vem Cristian Com categoria por baixo O Gizmondo Decisivos O Gustavo 4 1, 2 Olha lá Boa jogada Na entrada Da grande área Vai sair o gol Sensacional A jogada Do João Ferrari Gol Gol Do Geláticos Com Thiago Galvão Fez tudo E aí disse o Thiago Galvão O João Ferrari Pro Thiago Galvão Faz meu filho E ele tocou pro fundo E ele tocou pro fundo da rede Pra diminuir 4 Veja a trave Vai morrendo Mansamente 1 para o AEP 0 para o Geláticos O Geláticos Que vinha melhor na partida Olha o Geláticos João Ferrari Bela jogada Pela esquerda Tirou da marcação Chutou Pra fora do gol Mas que jogada perigosa Que bom jogador Esse João Ferrari Silvio Apesar do Geláticos Ter crescido na partida É muito Muito perigosa A equipe do AEP Para Saraiva Na esquerda Para Tite Tite na quadra de ataque Abre luta contra a marcação Estica a perna Bem colocada no atalho O Gui Gui meteu bola Rapidamente No campo de ataque Condição legal João Ferrari Bateu Entrou Tá lá Gol Dos Geláticos Dos Geláticos João Ferrari Tá anotado Diminui a vantagem Passa limpo Silvio Lopes Aperta ali o Bruno Aperta ali o Bruno Ainda o Thiago Errou o passe O Bruno tenta o drible Consegue o primeiro momento Vai bater de perna esquerda Prefiro o toque no João Bateu pro gol João Ferrari Marca o seu segundo gol O terceiro gol Da equipe do Perón Toca em mim Toca em mim Eu tô sozinho Aí o Vitor Espíndola Quantos minutos Tá Restam ainda Cinco minutos E cinquenta segundos Pra bola rolar Trabalha a bola ali Bateu pro gol João Camisa número dezesseis Botão E cinquenta segundos E cinquenta segundos E cinquenta segundos